Hoje me bateu uma saudade de você Olhando as fotos de nós dois não deu pra segurar Eu sei que um dia ainda a gente vai se ver Tenho mil motivos pra acreditar Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Esse amor vai ser por toda a vida Cada perfume que sentir vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar Tudo aquilo que a gente viveu É amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele teu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se é amor vai ser por toda a vida Cada perfume que sentir vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar E tudo aquilo que a gente viveu É amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele teu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar E vai sentir saudades assim como eu E vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar Que tudo aquilo que a gente viveu É amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele teu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Na, 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 na Na, 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 na Oh, 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 oh E aquela, na, 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 na Aplausos